E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aleto. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a usarem o Word 2007 e 2010 para fazer seu TCC, monografia, trabalho acadêmico, seja lá o que for, ok? O Word 2007 e 2010 tem essa aparência aqui. Se o seu Word não tem essa aparência, provavelmente é o 2003 ou algum mais antigo, então eu recomendo que você atualize para a nova versão, ok? Ou caso contrário, pode procurar por esses itens aqui, tanto no Google quanto no YouTube e achar como fazer a mesma coisa na versão do seu Word, tá? Nessa videoaula eu vou ensinar como controlar correções e comentários do documento, ou seja, serve tanto para o orientador quanto para o aluno. O aluno vai mandar o texto para o orientador, o orientador vai corrigir e o aluno vai ver quais foram as correções que o orientador fez e vai poder aceitar ou rejeitar essas correções, ok? Configurar margens, cabeçalho e rodapé, nota de rodapé, inserir quebra de página, que pouca gente usa e dá bastante dor de cabeça quando tem que adicionar ou remover alguma informação no meio do texto. Criar estilos de texto, então criar um padrão de formatação de texto para citação, para texto normal, para título, seja lá o que for. Sumário, lista de imagens e tabelas, fluxogramas e seja lá o que for também. Número de páginas com sessão, então o maior número de pedidos que eu tive dos alunos foi a questão da numeração de páginas quando tem que esconder na primeira, na segunda, na terceira ou começar lá pela quinta página aparecer, certo? Então a gente vai poder configurar as sessões e colocar o número de páginas aonde bem entender, ok? Configurar as referências em ordem alfabética, então coloca lá todas as referências finais, bibliográficas e no final seleciona todas e coloca em ordem alfabética. E outra questão, buscar informações de livros na internet. Ou seja, você pegou um livro na biblioteca, devolveu, não lembra o número de páginas, não lembra a editora ou alguma outra informação, então vou mostrar uma ferramenta bacana para esse tipo de coisa. Compactar imagens do documento. Geralmente o pessoal vai copiando e colando imagens de internet e vão ficando imagens muito grandes no documento. Então um TCC que tem 100 MB pode facilmente cair para 10 MB, ok? Então na hora de você fazer um backup, gravar um CD no pendrive ou principalmente mandar por e-mail, facilita um monte. O TCC vai ser visualizado no monitor, no Datashow ou vai ser impresso, não vai ser feito o outdoor dele, então não tem o porquê ele ser tão grande. Salvar em PDF, que é muito importante também. Então se você vai imprimir o seu trabalho no seu computador, na sua impressora, não tem problema algum. Agora se você vai mandar para alguém e não quer que essa pessoa altere, salva em PDF. Ou se você vai imprimir em algum outro lugar, você tem que gerar um PDF também. Por quê? Não vai dar problema de margem e de desconfigurar todo o seu texto. Você vai chegar em outro lugar e se não tiver em PDF, a chance de abrir o seu documento e dar problema em página, em margem, em imagem, seja lá o que for, é grande, ok? E no final, dicas para não perder o seu TCC ou seu trabalho. Então dicas de backup e alguns programas que fazem backup online do seu trabalho na internet, ok? Vamos lá então. Eu tenho uma pasta aqui na minha tela, TCC. Aqui eu tenho um arquivo de exemplo, então deixa eu renomear ele aqui TCC João Silva 1. Vou abrir ele. Vamos começar com o controle de correções e comentários. Esse TCC a princípio está tudo desconfigurado, depois eu vou ajeitar ele. Aqui em cima da barra, tem a opção revisão, ok? Então eu recebi esse TCC de um aluno e agora eu vou vir aqui, cliquei em revisão, cliquei em controlar alterações. Tudo que eu fizer vai aparecer para esse aluno, ok? Então aqui, por exemplo, revisão teórica. Então, não quero isso. Apaguei e coloco aqui. Aqui vai ser bases do conhecimento, ok? Então ele vai fazendo em vermelho tudo que eu alterar. Vamos ver o que mais. Pode ser, não, não é pode ser. Apaguei. É, posso selecionar uma palavra, uma frase, um parágrafo e clicar aqui em cima, novo comentário. E deixar um comentário para o aluno. Então, por favor, escrever mais. Depois que fizer todas as correções, clica novamente aqui em controlar alterações. Ele não vai parar de controlar essas alterações. Você salva o arquivo e devolve para o aluno. Quando o aluno for abrir em casa, vai aparecer assim o documento para ele. Então, simplesmente clica com o botão direito em cima e vem aceitar alteração. Aceitar alteração. Onde tem alteração, ele coloca essa barra aqui na frente, ok? Então, alterar alteração. Aceitar alteração, de novo. Comentário. Clica com o botão direito em cima do parágrafo ou do comentário. Leu, vai excluir o comentário. O que acontece muito, deixa eu voltar aqui. É que nos trabalhos ficam essas barras aqui. Então, isso é terrível. Qualquer pessoa que conhece um pouco vai ver que foi feita uma correção ali e ficou essa barra. Então, o ideal é que o aluno venha aqui em revisão. Aqui embaixo do aceitar, clica na setinha e no final vai em aceitar todas as alterações do documento. Que se tiver alguma dessas barras aqui sobrando, ou porque você esqueceu, ou por algum problema no próprio Word, ele vai sumir. Ok? Deixa eu apagar aqui o comentário. Tranquilo. Configuração de margens. Então, layout da página, margens, margem personalizada. Aqui você pode configurar superior, inferior, esquerda, direita, o ser retrato ou paisagem. Tranquilo, ok? Cabeçalho ou rodapé. Só clicar duas vezes no topo ou na base da folha. Já pegou aqui, ó, cabeçalho, clica duas vezes para voltar ou rodapé. Digita o que quiser e dá dois cliques fora. Fora. Nota de rodapé. Para inserir nota de rodapé, pessoal, você seleciona o termo que você quiser ou a palavra. Por exemplo, comunicação visual. E tem aqui, inserir nota de rodapé. Clicou aqui, ele já vai lá embaixo para o rodapé com o número 1 e você digita o que você quiser ali, certo? Ele vai numerar automaticamente o que você selecionou, ó, número 1. Ok? Então, os próximos que você criar, ele vai colocar 2, 3, 4. A contagem é automática. Ok? Depois de nota de rodapé, inserir quebra de página. Quebra de página é muito importante pelo seguinte. Se eu preciso inserir um texto aqui, o que geralmente é feito? Clica aqui e vai dando enter até ir a outra página. Esse aqui foi lá para a outra página. E eu digito o meu texto aqui. Só que conforme eu vou apagando ou vou digitando mais texto aqui, ele fica mexendo e vai desconfigurando sempre aqui embaixo. Então, quebra de página é para quê? Vai criar como se fosse uma nova sessão. Então, eu cliquei aqui nessa parte, inserir quebra de página. Então, ele já configurou aqui que o início desse título ou subtítulo é o início da página. Então, eu posso vir aqui e digitar o que eu quiser, dar enter, del e ele vai permanecer sempre ali. Olha só, estou digitando e dando enter e ele não está descendo o texto. Então, a quebra serve para isso. Principalmente quando você vai fazer sumário, lista de referências bibliográficas, as páginas e demais informações. Voltando aqui. Agora, a criação de estilos de textos. Tanto para texto, citação, referência, seja lá o que for. O meu texto aqui está todo com a fonte times e tamanho 12. Ah, eu não quero times. Vou selecionar todo o texto. Eu aperto CTRL T para selecionar todo ele. E aqui na barra de estilos, ele tem um escrito normal. Então, todo esse texto é um texto de configuração normal. Ah, mas está com a fonte calibre 11. Não é a que eu quero. Vem aqui com o botão direito. Modificar. Aqui a gente pode configurar Arial 12, texto justificado e a cor preta. Então, todo o texto já ficou com essa configuração. Ok. Se quer alterar mais alguma coisa, o espaçamento está simples. Tem que ser um e-mail. Botão direito, modificar. E aqui a gente tem parágrafo, espaçamento simples, um e-mail. Ok. Aqui na opção formatar, a gente tem fonte, tabulação, borda, parágrafo, o que for preciso. Olha só, todo o meu texto já está com um e-mail. E se no final eu desistir e quiser mudar todo o texto para Times, eu vou com o botão direito aqui, modificar e altero para Times. Não preciso ficar configurando e selecionando parte por parte do meu projeto. Ele já faz tudo automaticamente. Ok. Mesma coisa vai ser para o título. Então, aqui ó, base do conhecimento. Aqui, a gente vai colocar como... Tá, título do livro, ó, título 1. Então, título principal, título 1 e título secundário e assim por diante e título 2. Então, aqui título 2. Ó, subtítulo. Título 2. Título principal. Subtítulo. Aí. Só que está tudo com a fonte diferente. Então, o que a gente vai fazer? Botão direito aqui no título 1, modificar. Então, tudo que for título vai ser areal 14, alinhado à esquerda, cor preta. Pronto. Já ficou. Quer subtítulo? Botão direito, modificar. Areal 12, negrito, cor preta. E alinhado à esquerda. Tá. Aqui, ele dá o exemplo, tá, espaçamento 1,5. Então, se o título tiver mais de uma linha, vai ficar espaçamento 1,5. Qualquer coisa, a gente muda aqui para simples. Dá para mudar para frente, vai mudar automaticamente de tudo. Tá, aqui ó. Base do conhecimento já mudou de todos os títulos e subtítulos. Então, sempre que você criar um título novo no teu projeto, você vai selecionar ele. Escrever aqui título de teste. Vai selecionar ele. E vai vir aqui e escolher se ele vai ser um título 1 ou título 2. Título ou subtítulo. Ok? Por quê? Isso vai facilitar na hora de criar o sumário. Que é o que a gente vai fazer agora. Para criar o sumário. Primeiro de tudo, vou criar. Vou vir aqui no início. E vou criar uma quebra de página. Então, olha só. Ele já pulou. E me deixou uma página em branco aqui. Vamos lá, então. Aqui em referências, sumário. Ele vai dar algumas opções para nós. Então, podemos escolher qualquer uma ou vir aqui e inserir sumário. Aqui tem algumas configurações. Mostrar número de páginas, alinhar os números ou não, preenchimento da tabulação. Então, eu quero pontilhado. Quantidade de níveis. Ok. Colocou aqui o meu sumário. Eu posso dar Enter, escrever um título, fazer o que quiser. E no final, clica com o botão direito e tem atualizar campo. Tem aqui atualizar o índice inteiro. E você dá um ok e ele já atualiza todos os títulos e subtítulos com a página que eles estão. Então, você não precisa ficar sofrendo e toda vez que fazer uma alteração, ficar vendo qual o número de página e fazendo o sumário manualmente. O Word tem sumário automático. Não tem o porquê sofrer com isso. Ok. Então, feito o sumário. Tranquilo. Agora, a gente vai fazer lista de tabelas e figuras. Então, aqui eu tenho um exemplo de figura ou de desenho. O que a gente faz? Botão direito em cima dessa imagem. E tem a opção de inserir legenda. Aqui, ele já pega o automático como figura. Ele tem alguns pré-definidos. Figura, desenho. Se não tiver, é só clicar aqui em novo rótulo e você digita desenho, figura, fluxograma, seja lá o que for. Desenho, ok. Ele já colocou aqui, desenho 1. Então, veja que se selecionar esse número 1, ele fica cinza por trás. O desenho de fundo dele, a cor de fundo. Então, quer dizer que é dinâmico. Ele vai alterar automaticamente esse número. É só pegar as próximas imagens, botão direito, inserir legenda e ele vai colocar lá desenho 2, 3, 4, automático. Só que esse desenho 1 aqui, ele está com uma cor e fonte diferente. Então, eu vou colocar aqui, Arial 10. Não é negrito. A cor, uma cor preta. Dois pontos. Para ficar próximo, quando você dá um Enter, você pode usar o Shift e Enter, ok. Deixa eu selecionar tudo de novo aqui. Arial 10. Esquerda, sem negrito. Pronto. Se quiser inserir dentro de um quadro, seleciona tudo. Ctrl X para recortar. Inserir tabela, uma tabela de 1 por 1. E cola ali dentro, ok. Pode vir atrás da imagem e dar um Enter ou Shift Enter para dar um espaçamento. Se quer alinhar isso daqui, centralizar alguma coisa assim, seleciona e a gente vem exibir régua. E aqui a gente pode configurar como achar melhor, ok. Então, esse é o desenho 1. Mesma coisa faz para algum fluxograma, se você quiser. Botão direito, vou colocar aqui como desenho 2. Então, desenho, se eu der OK, ele já vai colocar como desenho 2. E aí você configura de novo. Vamos ver como fazer para criar essa lista de figuras, esse sumário ali. Eu vou inserir... Deixa eu voltar... Mais uma quebra aqui. E aqui a gente vem... Na opção referências. E daí aqui não tem inserir legenda, que é a mesma coisa, clicar com o botão direito lá da imagem. Tem inserir índice de ilustrações. Então, aqui nesse índice de ilustrações tem as mesmas configurações do sumário. E aqui a gente pode escolher qual é a pré-definição que quer que apareça. Desenho, equação, figura, fluxograma. Pode ser um do próprio Word ou o que você criou. E ali ele já aparece todos os desenhos. Para atualizar, mesmo esquema, botão direito. Atualizar campo. E manda atualizar o índice inteiro. Se essa imagem, se esse desenho mudar de página, ele já vai aparecer na próxima página. Ok? Agora vamos trabalhar com o número de páginas. Eu vou inserir o número de páginas. Inserir o número de páginas. Quero no início da página e quero aqui no canto superior direito. Cabeçalho. Dois cliques fora. O que acontece muito, pessoal, usa a fonte Times, por exemplo, no trabalho. E Arial, uma fonte diferente na numeração de páginas. Tem que cuidar disso. Então, um, dois, três. Mas vamos supor que eu não quero que apareça até a página três. Então, para não aparecer, a gente tem que criar sessões. Então, para a gente configurar essas sessões no Word. Nós vamos em... Cadê aqui? Layout de página. E aqui tem quebras. Ok? Então, eu vou vir aqui no final do texto. Quebra. Próxima página. Ó, insere uma quebra de sessão. E inicia uma nova sessão na página seguinte. Pronto. Aparentemente, não aconteceu nada. Simplesmente desceu o cursor lá de cima, aqui embaixo. Quando você configura uma sessão, você separa esse documento. Como se fossem documentos independentes no mesmo arquivo. Se eu clicar duas vezes aqui no... Cabeçalho. Olha só. Rodapé, sessão 1. Cabeçalho, sessão 2. Ó, sessão 1, sessão 1. E aqui, sessão 2. Então, agora, eu seleciono aqui e tem vincular o anterior, aqui em cima. Eu clico e desmarco o vincular o anterior. Agora, essa numeração aqui é independente. Ou seja, se eu vir aqui e apagar o número 3. Dei dois cliques fora. Olha só. Primeira página não tem. Segunda página não tem. Terceira página não tem. E a quarta página começa a numeração. Eu ainda posso configurar aqui para começar do número específico. Ok? Então, é só vir em out da página, quebras, próxima página. E você configura várias sessões e faz numeração de página específica para cada uma dessas sessões. Ok? Vamos à referência em ordem alfabética. Então, aqui eu não coloquei título 1 antes, mas eu posso colocar agora se eu quiser. Seleciono todas as referências, venho aqui em página inicial e tenho o ícone do A até o Z. Classificar. Clico. Parágrafos, texto, ordem crescente. Ok. Já está tudo em ordem alfabética. Ok? Vamos agora ao Google. E o Google tem uma ferramenta chamada Google Books, que tem livros inteiros, partes de livros. E serve da seguinte maneira. Se você esqueceu o número de páginas, editora, alguma informação do livro para colocar nas referências, a gente pode usar esse site aqui. Então, vou usar um exemplo digitando o título do livro. Aqui, ele já encontra o livro, 224 páginas, com demais informações. Ou, caso tenha o ISBN do livro, é só colocar o valor do ISBN e mandar pesquisar. Que ele também encontra. Ok? Vamos voltar. Eu vou explicando meio rápido, mas como é uma videoaula, vocês podem dar pause, play, a hora que vocês quiserem. Parar o vídeo, testa e dar um play de novo. Para compactar as imagens, vai em qualquer imagem do teu projeto. Quando clica em cima dela, tem a opção formatar, aqui em cima. E tem o ícone compactar imagens. Isso também funciona para o PowerPoint, para não ficar com aquele PowerPoint muito pesado. Quando você clica aqui, ele tem aplicar somente a esta imagem. Desmarca essa opção, que ele vai fazer automaticamente em todas as imagens do teu documento. Aqui, ele não me habilita nenhuma opção, porque essa minha imagem já está em uma qualidade pequena. Então, você vai ter que clicar com o botão normal em cima da imagem, e formatar até achar uma imagem grande. E daí, ele vai habilitar todas as opções. E você coloca aqui, impressão. Daí, ele vai configurar todas as imagens para a qualidade de impressão e de visualização na tela. E vai reduzir bastante o tamanho do teu documento. Depois disso, é só salvar o teu arquivo. Ok? Agora, para a gente gerar PDF. Para gerar o PDF, no Word 2010, é simples. A gente vem em arquivo, salvar como. Digita o nome e escolhe aqui embaixo, em tipo, a opção PDF. Vai gerar o PDF e não tem erro. No Word 2007, não tem essa opção. Se você tentar instalar, ele vai verificar se o teu Word é original ou não. No Word 2003, também não tem. Então, nós temos uma opção de um programa que se chama PDF Creator. Você procura ele, pode ser no Baixa Aqui, em qualquer site. Faz o download desse programa. Eu já tenho o download feito aqui. Pastinha Downloads. PDF Creator. PDF Creator. Depois que você instalar ele, ele vai criar uma impressora virtual no teu computador, chamada PDF Creator. Então, o que você vai fazer para gerar esse PDF? Você simplesmente vai em arquivo e manda imprimir esse documento. Mesmo que você não tenha impressora, porque ele tem essa impressora PDF criada. Se eu manda imprimir nessa impressora PDF, ele vai dar alguns segundos, ele vai abrir uma janela pedindo para você salvar esse documento. Aqui, ó. Então, você clica em salvar e ele vai salvar onde você quiser o documento já no formato PDF. Então, é muito importante se você for imprimir esse documento em um lugar diferente, em um computador diferente do seu que foi feito. Se não tiver a mesma versão do Word, vai dar problema em margem, vai dar problema em configuração, em figura, pode dar um monte de problema. Então, gera PDF que não vai ter risco nenhum. Ok? Depois de gerar PDF, eu vou ensinar agora alguns modos, algumas maneiras de não perder o seu arquivo. Primeira, sempre que faz alguma correção ou várias páginas, dá um arquivo salvar como? TCC João Silva 1. Salva como TCC João Silva 2. Alterou mais alguma coisa? Arquivo salvar como? TCC João Silva 3. Assim, no final, você vai ter, digamos, 50 versões do seu arquivo. Porém, se você precisar de alguma versão antiga, você tem. E se você perder a última parte que você fez, você tem todas as outras para conseguir recuperar. Ok? Outra opção que dá para fazer é usar o programa chamado Dropbox. Baixe esse programa chamado Dropbox. Eu já tenho o meu baixado aqui em Downloads. Você vai em Instalar Ele. Vou mandar Executar aqui. Instal. Depois que ele instalar, ele vai pedir algumas configurações, se você já é usuário ou não. Então, você diz que é um usuário novo. Não tem uma conta no Dropbox. Preenche com o seu nome. João Silva. E-mail. Vou colocar aqui. João. Arroba. João Silva. Meu Deus. João Silva. .com.br E a senha. E dá um avançar. Aqui, ele vai dar algumas opções. Então, ele tem uma opção grátis. Que dá 2 GB de espaço. Que é muito espaço para um TCC, por exemplo. 50 GB e 100 GB. Que é pago. Vou querer a versão free. Grátis. Ok? Avançar. Configurações avançadas. Aqui, eu vou configurar para ele usar a minha pasta TCC que eu tenho na tela. Então, ele vai sincronizar essa pasta. Avançar. Avançar. Aqui, ele está dando um tour para a gente conhecer o programa. Então, não quero. Skip tour. Aqui, eu posso desclicar. Finish. Ele vai deixar minimizado aqui. Criou um ícone para o Dropbox. Eu tenho o TCC aqui. Deixa eu fechar o meu Word. E dentro da pasta TCC, ele criou uma pasta Dropbox. O que eu posso fazer? Arrasto todos os meus projetos para essa pasta Dropbox. Então, todos que tem esse ícone verde, quer dizer que ele já sincronizou com a internet. Que já tem lá no site o teu arquivo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Quando perdeu o seu arquivo, apagou sem querer, ou você está em um outro local e não tem uma cópia no seu e-mail, você entra no site do Dropbox, vem aqui em login, e-mail. João, arroba, joaonsilva.com.br, usa o seu e-mail e a sua senha. E dá um login. Errei o login. E aqui ele vai entrar no site e tem a opção Files. Aqui em Files, olha só, ele já colocou os meus três arquivos do TCC na internet. Então, eu posso fazer o download dele a hora que eu quiser e de onde eu bem entender. Tranquilo? Por enquanto era isso, pessoal. Até a próxima.